Guardar uma coisa para espantê-la, ou trancá-la. Em cofre, não se guarda coisa alguma. Em cofre, terra que se coisa à vista. Guardar uma coisa olhada, chutada, mirada por uma mirada, isto é, iluminada o ser por ela, iluminada. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, relar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela, ou ser por ela. Por isso, melhor se guardar um voo de um passam do que passam sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se cumprime, por isso se declara e declama um poema. Para guardar, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda, guarde o que quer que guarda o poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Aplausos